Vascaíno do Serra Será um Xbet, é patrocinadora Do canal Vascaíno do Serrado Hoje tem Premier League, eu já falei Vou trazer um destaque agora Da La Liga, que é a Liga Espanhola Celta encara o Mallorca 1,87 estão pagando A vitória do Celta 3,23 no empate, 5,50 na vitória Do Mallorca Quer fazer uma fazenda nesse jogo? O link tá aqui Primeiro comentário, clica, vai abrir uma janelinha Faz o código, cadastra O código promocional do Serrado E confirma se você já ajudou o canal Aí o primeiro depósito é o Pix Se você fizer, eles dobram em bônus Um valor de até 1.200 reais pra você usar Na 1Xbet, que é parceira Do canal Vascaíno do Serrado 2023, são várias competições No exterior E agora começou o Campeonato Brasileiro Eu vou estar sempre dando dica aqui pra galera Que quer fazer uma fezinha e ganhar uma grana extra Beleza? Vamos de notícia Vou começar sobre a Contratação do Vasco, é oficial O Vasco contrata o MEA Não é oficial porque ainda não foi anunciado pelo Vasco Mas o Vasco acertou o empréstimo do MEA argentino Gabriel Carabajal, lá do Santos De 32 anos, quebrando aquela sequência de jovens jogadores Contratados pelo Vasco Um jogador mais experiente pra mesclar o elenco O jogador que pertence ao Santos Veio dos estudiantes da Argentina E o negócio que o Vasco tá fazendo É 500 mil reais pelo empréstimo Com opção de compra Números do jogador no Santos São bem modestos Oito jogos em 2022 Um gol, nenhuma assistência Pra um MEI ofensivo É muito pouco, né? E em 2023 São quatro jogos Um gol e nenhuma Nenhum gol e nenhuma assistência Na verdade, a gente só tinha feito só Um gol No Santos, né? Então não fez nenhum gol, nenhuma assistência Nos jogos de 2023 Aí me falaram assim Eu publiquei lá no Instagram, né? Sobre a contratação desse jogador Falaram assim Ah, mas é porque ele Ele teve lesões aí no Santos, né? No ano passado e esse ano E por isso os números são modestos Pô, então você já Pô, se eu tava assustado com os números Passei a ficar assustado Com a situação das lesões É, a pessoa Ah, mas lá no Estudiantes Os números deles são melhores Peguei os números dele na carreira Tem 33 anos 217 jogos São 23 gols apenas E 21 assistência, tá? Aí um canal chamado Esporte por esporte São pessoas ali Setoristas Pessoas jornalistas Influenciadores Que debatem, né? O futebol Ou o Santos Falaram sobre O Gabriel Carabadial Eu vi muito Santista aí Reclamando nas redes sociais Do empréstimo Desse meia pra o Vasco Não porque ele joga muita bola Não porque ele faz diferença no Santos Mas Mas pelo dinheiro investido Pela grana Que o Santos colocou no jogador 8 milhões de reais E o jogador acabou não dando certo E já tá de saída A mesma coisa aconteceu com o Palácio aqui A gente tira ele do Internacional Por 9 milhões Chega aqui e não rendeu E acabou sendo Emprestado Ao Colo-Colo Na mesa Exatamente a mesma coisa Então eu sinto Nos prints De questionamentos Dos torcedores Das pessoas ligadas ao Santos Que eles estão revoltados Com o empréstimo Desse jogador Vasco Não porque ele vai fazer Uma falta do caramba Pra o Santos Mas mais Pelo que foi feito Pelos gestores Dinheiro jogado no lixo Mais ou menos isso Então eu vou deixar aí O pessoal lá Do Esporte por Esporte Comentando O que foi Ou o que é O Carabadial O Carabadial No Santos Sou muito cético Com relação ao que o Carabadial Pode aportar pra essa equipe Gelson E aí Gabriel Você acha do Gabi Carabadial Como é conhecido lá pelo elenco O elenco chama ele de Gabi Você acha que ele pode render ainda no Santos Pode valer esse investimento Até o final da temporada Até pro próximo ano Até para o próximo técnico Porque nesse ano Ele fez três jogos Se machucou Mas ele vinha mostrando a evolução Ele fez um gol contra o Flamengo Se eu não me engano Um belo gol até De fora da área E realmente ele estava bem Naquele jogo Aquele jogo que teve O Camacho também Aquele lance em cima do Camacho Do pênalti E eu fiz uma pergunta Pra ele na coletiva O Gelson deve se lembrar Eu perguntei Porque ele nunca tinha jogado Os 90 minutos De nenhuma partida Ele foi lá no Argentina Juniors E nunca tinha jogado 90 minutos Em nenhum clube Que ele passou Ele ficou meio bravo Ele pensou que eu tinha Chamado ele de velho Mas realmente não foi A intenção Eu queria perguntar Realmente porque ele não tinha jogado Queria ver se ele tinha Algum problema físico Pra ver se realmente Ele pode jogar esses 90 minutos Na equipe do Santos Porque precisa Realmente de alguém Pra jogar os 90 minutos Porque se fosse pra contratar Pra jogar o primeiro tempo Somente Não tinha que ter trago Mas só que realmente Ele apresenta um bom futebol Mas eu estou que nem o Halley Eu não acredito Que ele vai desempenhar Esse bom futebol Aqui no Santos Porque ele tentou Já teve algumas chances Mas ele teria que Realmente estar jogando melhor E agora ele voltando Vamos ver Como que ele vai jogar Vale lembrar Quando ele chega Ele chega com status Com um rótulo Alguns rótulos De jogador argentino De 31 32 anos O Halley citou aqui Com uma boa bola parada Escanteio Falta E vale pesquisar também Ele teve problemas físicos De lesões Em todos os clubes Onde ele passou Eu posso citar aqui Tadieres Godoy Cruz San Martín de San Juan O Patronato E União Santa Fé Todos esses clubes Emprestados pelo Godoy Cruz O Godoy Cruz foi Repassando ele Por empréstimo Para esses clubes E depois o Argentinos Júniors Aí o Argentinos Júniors Compra em definitivo ele E aí em agosto do ano passado O Santos compra em definitivo Ele se machucou Em todos eles? Ele teve problemas físicos E não conseguiu Como o Gabriel falou Completar 90 minutos Na maioria dos jogos Ele sempre teve Esse problema físico Então Aí Halley Vou te fazer uma pergunta Que eu acho que você já deve saber Qual é Que é a seguinte Quando a gente vê um argentino Muito bom Se destacando Na Superliga Argentina A gente pensa que ele vai Para o Boca Juniors Ou vai para o River Plate Ou vai para o Racing Independente Ou vai para fora do Brasil Como foi o Rony Alvarez Que foi para o Master City E aí? O que aconteceu com o Carabajal? Ganhou na Mega Sena, né Gelson? Também já falei isso aqui Em outras oportunidades Imagina se Coloquem-se na posição do Carabajal Você que está nos assistindo Poxa Você é um jogador de futebol Joga na primeira divisão do seu país Tem 31 anos Você não tem mais perspectiva De sair da Argentina Você para e pensa Poxa Se agora com 31 anos Eu não sair ainda da Argentina Não será agora, né? E aí cai do céu Uma benção para o Carabajal Para ele jogar no Santos Olha, você vai ganhar em real Olha o peso Na Argentina E olha o real A nossa moeda hoje Compra Tem um poder de compra Muito acima lá na Argentina É fato Eu estive na Argentina no passado Você vai trocar o dinheiro lá, Gelson? Você dá uma nota de 100 reais Vem um bolo de dinheiro assim Um negócio assim é absurdo Então assim Caiu essa benção do céu Para o Carabajal Eu acho que nem ele deve ter acreditado Quando surgiu a proposta do Santos Pô, sério? O Santos do Pelé Me quer? Caramba, poxa Então Ele não se fez de rogado E também não deveria fazê-lo Está aqui no Santos Está tentando desempenhar O melhor futebol dele Mas acho que ele tem um teto, Gelson Acho que esse teto Ele não é Condizente Com o que o Santos precisa Então acho que é um jogador Bem limitado Bem aquém do que o Santos Carece no seu elenco E entendo que ele poderia ser potencializado Caso jogasse no Losango Mas o Santos não vai jogar no Losango Então está aí o novo meia do Vasco O que você achou? Para mim ali é uma mistura de Benítez Com o Palácio Como eu falei O Benítez Porque quando chegou Teve um histórico de lesão Estava bem no América Parece que se lesionou de novo E o Palácio Por causa do custo-benefício O Vasco paga uma nota Para tirar do Inter E emprestar ao Colo-Colo A mesma coisa que o Santos fez Com ele Tirando ele do Estudiantes Deixa aqui o seu comentário Se você gostou Essa contratação Eu acho legal Nas capas E os influenciadores E jornalistas Colocam James Rodrigues Que parece que está Fechando com o Botafogo Colocam Grandes jogadores Na capa Felipe Coutinho James Rodrigues Souza Alain E aí vem Um cara que está encostado No Santos E que não tem tido oportunidade Parece que ele é a quarta opção Também No time do Santos Assim como a gente trouxe A quinta opção Do time da Série C Que é o Náutico Não é que o Náutico É o time da Série C É um time que vai disputar A Série C Aí a gente traz Um meia Um volante De um time que vai disputar a Série C E que lá ele é a quarta Ou a quinta opção Também Olha O nível de contratação Da 777 É uma coisa assim Fenomenal Então está aí Mais um Um jogador Para o elenco Falar que ia contratar Um volante Um meia E um atacante Chegaram aí Os três O volante O jogador lá Que veio O Cocão Que veio da Série C O meia Agora o Carabajal E o atacante Outro do Santos Lá O Juan Cruz Então está aí Fechou As grandes contratações Fechou o time Para a temporada Por isso que o Paulo Braco Falou em entrevista Que o time está pronto É isso aí E tem muita gente Aguardando agora As grandes contratações Vai depender do campeonato brasileiro Se o Vasco Ficar ali de meio De tabela Esquece grandes contratações Se ficar brigando Lá embaixo E bater o desespero Ou muita reclamação Pode ser que eles Vão aí ao mercado Buscar um jogador Para meio que Mascarar Ou enganar Ou fazer de conta Que fizeram aí A grande contratação Então está aí O Vasco Com o time agora Completo Para o campeonato brasileiro Deixe seu comentário O que você achou Para finalizar Vou trazer algumas notícias aqui Uma sobre O Frank Fagundes O Vasco Estaria interessado No jogador Esse aí É para a próxima janela Jogador de 22 anos O jornalista Os jornalistas Lá no Uruguai Estavam debatendo Em um programa esportivo Tem até o vídeo Não vou botar Se não vai ficar muito longo Em suma Eles falam Que ligaram Para o presidente Do Nacional do Uruguai Que estaria hospitalizado E que ele confirmou Vai ser uma dessas possibilidades Fazer esse tipo de coisa Agora foi o Bruno Tubarão O Bruno Tubarão Que está jogando No Atlético Goianiense Acionou a justiça Para receber do Vasco 140 mil reais De multa recisória Mas vou te falar A fama de caloteiro Ela não acaba Não pagou O Tales A grana que ele tinha Direito e rescisão Não pagou O Morato Que teve que entrar na justiça E não pagou 140 mil reais Ao Bruno Tubarão Que aciona a justiça Para receber Lembrar que esses gestores Canalhas Continuam no Vasco Está lá Estão todos eles lá Inclusive tem cadeira No conselho consultivo Da SAF Continuam tudo por ali Ainda tem torcedor Que vai votar Nessas pestes Para continuar no Vasco Ainda tem torcedor Que vai votar Nessas caras Para eles continuarem no Vasco Coloca alguém diferente Coloca alguém aí Que realmente é a oposição E olha Eu não estou escolhendo candidato Não Escolha qualquer um Da oposição Para sentar lá E fiscalizar E cobrar Tudo que prometeram Porque eles vão querer Que continue ali Alguém Dessa gestão Para maquiar Ou esconder Ou para não cobrar Tudo que prometeram Então está aí Mais dívidas Com relação A gestão salgada Sendo cobrada Na justiça E não é Isso não é exclusividade Salgada não Estou falando isso aqui É o Salgada É o Campeu É o Eurico É todos que passaram Por lá É o Roberto Tinamite A balança do Corinthians Revela a dívida Dos clubes Com o Corinthians E um deles É o Vasco O Vasco deve 18.644 milhões Ao Corinthians 16 É da contratação Do Lucas Piton Que o Vasco Parcelou E os outros 2.600.000 É da negociação Feita pelo Meia Felipe Bastos E Giovanni Augusto Que o Vasco Ainda não pagou São as dívidas Do Vasco Que devem também Entrar nessa fila De credores Tá bom Então tá aí Essas são as notícias Para segunda-feira Curte o vídeo Deixe seu comentário Sobre o que te chamou Atenção No conteúdo Desejar para você Uma semana abençoada Grande abraço E com Deus Saudações Os Vasco As cargas